O musical Cazuza, para o dia nascer feliz, conta a breve trajetória do cantor. O espetáculo trouxe 16 artistas para interpretar as canções. Cazuza foi um grande sucesso nos anos 80, quando começou sua carreira musical na banda Barão Vermelho. Entre os primeiros sucessos da banda estão Bilhetinho Azul e Todo o Amor que Houver Nessa Vida. Em 1985, começou sua carreira solo com o álbum Exagerado. A peça que conta sua história de vida esteve em cartaz durante uma curtíssima temporada em Porto Alegre. O musical Pro Dina Ser Feliz conta a história do músico, compositor e poeta Cazuza. Com direção de João Fonseca, a peça relembra clássicos como Exagerado e Bete Balanço. Foi Cazuza desde a maternidade. Segundo Aurélio, Cazuza é um vespídeo, uma espécie de vespa solitária cuja ferroada dói para caralho. E ele só se deu conta do seu verdadeiro nome na escola? Chamada. Abigail Ferreira. Presente. Adhemar Guerra. Presente. Agenor de Miranda Araújo Neto. Agenor de Miranda Araújo Neto. Falou lá. Não me escrute, cara. Prêmio, o nome é Agenor? É. Ah, porra, mãe. Sensacional. Cara, tudo, grupo, a peça, as músicas. Pô, maravilhoso. Quem viveu a história dele sabe, entende direitinho. Achei muito legal, achei muito bem feito, muito bonito mesmo, uma homenagem muito bacana. O musical é narrado pela mãe de Cazuza, Lucinha, e mostra também várias personalidades conhecidas do povo. Como Caetano Veloso, como Caetano Veloso, Frejá, Ney Lisboa e o jornalista Zeca Camargo. O intérprete de Cazuza é o ator Emílio Dantas, que impressionou o público pela semelhança com o cantor. Eu fiquei impressionada com a veracidade da voz, da interpretação do ator principal, que fez o Cazuza. É impressionante. Cazuza era portador do HIV e morreu em decorrência de complicações da AIDS em 1990. Apesar de uma carreira curta, compôs mais de 200 músicas e gravou os 126. Outros 34 artistas cantaram suas composições, entre eles, Kassia Heller e Rita Lee. Acho que ele é passado, atual e futuro. Ele é um cara fora do seu tempo. Tanto presente, passado e futuro. Ele é uma pessoa transcendental, sei lá. Eu acho que ele estava na época errada. Acho que ele está muito adaptado ao nosso tempo. Tanto é que ele não era compreendido, né? Ele era muito julgado. Cazuza acho que é para sempre. Após sua morte, seus pais criaram a fundação Viva Cazuza, que trabalha com crianças soropositivas. Mesmo depois de 20 anos de sua morte, sua obra continua influenciando grandes músicos brasileiros e sua história contada entre gerações. Viva Cazuza, que trabalha com crianças soropositivas. Viva Cazuza, que trabalha com crianças soropositivas.